Dança do ventre afina a cintura? É mito ou verdade? Vamos descobrir? Olá, meu nome é Patrícia Cavalcante, eu sou professora de dança do ventre, profissional de educação física, especialista em ensinar mulheres a dança do ventre sem sair de casa, elevando a autoestima. Minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do ventre de forma que você consiga dançar naturalmente, qualquer música, em qualquer lugar, com liberdade. E hoje eu trago para vocês, eu desvendo para vocês um questionamento. Será que dança do ventre realmente ajuda a afinar a cintura? Ajuda a dar aquele corpinho de violão? Vamos descobrir? Os movimentos da dança do ventre, os exercícios que nós fazemos na dança do ventre, trabalham toda a região abdominal. Os movimentos trabalham a musculatura abdominal como um todo. Oblicos abdominais, transverso abdominal, nisso ajuda a massagear os órgãos internos. Diversos movimentos da dança do ventre ajudam a massagear os órgãos internos, então ajuda a regular o intestino, ajuda a prevenir incontinência urinária. Consequentemente, os movimentos que são de verticalização e torção, trabalham essa região, a regiãozinha da cintura. E praticando dança do ventre por um longo período, pode ser que você sinta uma diferença. Eu tenho alunas que já reduziram medida na cintura, praticando dança do ventre. Que reduziram, que perderam gordura abdominal, gordura aqui na lateral, praticando dança do ventre. Aliando a uma boa alimentação, a beber bastante água. Então, a dança do ventre, ela tende a deixar o seu corpo mais feminino, com curvas mais acentuadas. Por causa dos movimentos que ela tem. Os movimentos sinuosos trabalham o seu lado mais flexível, o lado mais fluido. E a gente trabalhando, a gente acaba queimando gordura dessas regiões. Não só isso, a gente começa a se observar, a gente começa a se olhar, olhar os pontos fortes que a gente tem e a gente começa a se amar. E aos poucos, a gente vai num aspecto ali de melhoria contínua. Não pense que dança do ventre vai fazer um milagre pra você. Não vai fazer milagre. O teu corpo não vai ficar perfeito de uma hora pra outra. E não pense também que você tem que emagrecer pra dançar a dança do ventre. Larga a mão disso. Só começa a dançar, só começa a praticar. Porque dessa forma, dançando, praticando, é que você vai colher os benefícios. A sua postura vai ficar mais alinhada. Você vai ganhar autoestima. Autoestima parece um termo tão abstrato, né? Mas é um termo que engloba a sensualidade, o se amar. E quando a gente aprende isso, quando a gente se reconhece como uma pessoa poderosa, uma pessoa de valor, a gente começa a amar mais a vida, apreciar mais a vida. E como ganho, provavelmente vai afinar tua cintura. Provavelmente vai te ajudar, tá? Mais da metade das minhas alunas falam que quando elas foram perdendo peso, foi afinando, foi reduzindo, foi dando forma. A Thaís, por exemplo, fala que perdeu alguns centímetros e que ganhou uma cintura que ela nunca teve na vida dela. Cada pessoa vai ter um efeito diferente no corpo, mas de qualquer forma será um efeito muito benéfico. Eu, Patrícia, sinto que deu uma afinada no meu corpo. E aí você vai se sentir no teu. Espero que um dia você volte nesse vídeo, daqui a um tempo, praticando diariamente dança do ventre por umas 10 semanas, 12 semanas. 3 semanas depois. E me conte aqui nos comentários se você sentiu diferença. Mede. Faz os movimentos, faz os exercícios. E pra te ajudar, eu tenho um vídeo em que eu falo de movimentos da dança do ventre que ajudam a afinar a cintura. Como você faz, como você aplica. Eu vou deixar um card aqui em cima pra você clicar e ver esse vídeo depois, tá? Pra comprovar ainda os benefícios físicos e psicológicos da dança do ventre, eu tenho um artigo científico que foi feito na minha faculdade, junto com os meus mestres, que prova os benefícios físicos e psicológicos sentidos pelas praticantes de dança do ventre. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse artigo científico tá publicado. Eu tenho um artigo publicado e sou muito feliz por isso. É um artigo da dança do ventre. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Quando você ativa o sininho das notificações, o YouTube começa a te avisar toda vez que tem um vídeo novo. Toda vez que eu posto vídeo aqui no canal, ele te avisa. E eu tô postando linhas editoriais incríveis, fazendo com tanto carinho pra você. Então, pelo amor de Deus, ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande. E eu te vejo no próximo vídeo.